Música Então ó, estou aqui nesse mirante aqui, bem no centro mesmo do Saco dos Polidórios Aqui é a comunidade pessoal, né? E agora pessoal, a gente vai lá para aquela serra, que é a Serra do Caranguejo Vamos hoje chegar em Pedro II, vamos pegar essa mata aqui, né? Essa é uma estradinha que tem ali, ó, e vamos subir a Serra do Caranguejo Então me acompanha aí, tem mais uma aventura aí para o canal do MP, tá certo? Vamos lá, vamos pegar a estrada comigo na Pop Clean Então pessoal, saindo aqui da localidade de Saco dos Polidórios Vamos dar sequência aí ao vídeo E me acompanha aí que a gente vai ter mais aventuras a partir de agora Pegando aqui essa estradinha de chão pelo interiorzão do Piauí Estamos aí a aproximadamente 60 quilômetros de Brasileira e de Piracuruca também Olha aí as caixas de abelha Aqui o pessoal cultiva Aliás, o pessoal aqui tem essa atividade aí de... Opa! Tem essa atividade aqui de extração de mel de abelha Pronto, achei a palavra certa Aqui é em Saco dos Polidórios Olha lá As caixas de... Das colmeias de abelha Bom, deu uma chuva ainda pouco aqui Bem forte, mas bem forte mesmo Então Espero que a estrada esteja Legal para se trafegar O rapaz ali O Dodô me disse que tem umas areias E tem um rio também, pessoal Olha só que legal Se fosse mais cedo Eu iria até tomar um banho aqui É muito bom água assim em pedra, né? Principalmente aqui no Piauí, ó Mas hoje o clima aqui Está bem legal Não está tão quente Vamos rodar aí aproximadamente aí 60 quilômetros a partir de agora E já está meia tarde, hein? Ele disse que eu pegasse a esquerda, né? Depois do rio Pegar a esquerda Para sair lá na comunidade de Cachoeirinha E de lá a gente vai pegar A Serra dos Matões A Ladeira do Caranguejo Eita! Só que já está tarde, hein, pessoal? Será que vai dar tempo A gente concluir esse percurso hoje? Eu e a Pop E vocês aí do outro lado da tela Me acompanhando Mas que aventura essa de hoje Aqui no canal do MP Muito legal mesmo Tivemos ali uma recepção surpreendente Ali na casa do Dodô Eu não o conhecia E ele me recebeu ali Muito bem Cara, eu passei bem ali Teve almoço Teve café Muito bom mesmo Eu não esperava essa Tanta receptividade assim, viu, pessoal? Mas é hora da gente partir, né? Da gente seguir viagem aqui E produzir mais conteúdo aí pra vocês Mais vídeo Mais aventura Muito bom a estrada assim, ó Molhadinha O piso está mais seguro Esse é um motor aqui no meio do mato Interessante, hein? É, parece que passou uma moto agora há pouco tempo aqui, ó Então deixa eu pegar aqui a trilha dela E vamos lá, pessoal Me acompanha aí, tá? Não esquece de quem não é inscrito Se inscreve aí Você não está pagando nada pra se inscrever Poxa vida Molhei aqui a calça Ah, MP Mas hoje É normal você se molhar Porque choveu, né? E olha aí como é que a estradinha está Pessoal, essa daqui pra mim é inédita, tá? Nunca, nunca passei aqui Não sei Não ando com GPS Celular aqui não funciona Poucas casas pra mim me formar Então é assim, ó Na doida mesmo Vai seguindo aí os rastros E vai embora Hoje cedo eu andei me perdendo Ia e voltava Pegava um caminho E tinha que voltar E agora? Pra cá ou pra cá? Ih, rapaz Não Rapaz E agora, José Eu acho que era Que é a outra estrada, viu? Logo agora, pessoal Que eu estava falando, hein? Já me surpreendo aqui com essa Com esse abacaxi Ah, mas ali tem uma casa Será bom eu ir perguntar primeiro? Será que tem morador ali? Vamos lá Já a gente sabe É É uma casa abandonada, ó pessoal Não tem morador E agora? O que que eu faço? Coruja? Isso é uma coruja? É coruja mesmo, ó Várias coruja aqui Não, mas Parece que passou um carro aqui Agora há pouco Deixa eu ver É Parece que foi um carro mesmo Então vamos lá Vamos tentar por aqui, então Porque o rapaz lá me falou De uma passagem molhada Ele não me falou de duas Areia de novo Cara, e é porque a areia está molhada, meu Imagina isso aqui, seco E vamos acelerar, pessoal Porque a gente está aí Numa corrida contra o tempo, hein? Eu quero chegar Em Pedro II ainda hoje E já está tarde Já é três horas Temos uma serra aí para subir Bem deserta, por sinal Rapaz, tomara que tenha casa para cá Cara, é areia demais, meu Já sofri aqui que sol, viu? Eu não queria fazer isso, mas Vou ter que Baixar aqui um pouquinho Para ver se melhora A Pop sofreu E eu também, viu? Muita areia aqui, cara E é porque choveu ainda há pouco E já tem um bom tempo Aqui que eu estou rodando Sem Sem Passar por ninguém, pessoal Vamos ver se vai melhorar agora E os pneus estão bons, cara Da Pop Mas mesmo assim A gente dança aqui Só areia molhada E quase que eu caio ali Por isso que eu parei Para secar os pneus E eu tenho que andar rápido aqui Olha aí Nossa Parece que vai ter muita areia aqui Melhorou, viu? Não muito, mas Deu uma melhorada aqui Ficou mais estável Poxa vida Tá vendo aí, pessoal? Não tem o que fazer, cara Não tem freio É ir para o mato mesmo E pronto E agora? O carro foi para cá, né? Vamos seguindo aqui Olha só o naipe das estradas Deserta, meu Deserta Já faz aí quase 30 minutos Que eu estou nessa estrada Sozinho Nada Nada de casa Nada de ninguém Passar por mim E eu estou começando A me preocupar Porque são várias Várias outras Bifurcações Outras estradas Que aparecem E eu não sei Se eu estou no rumo certo Só Rodar mesmo Contra o tempo aí Já estou começando A ficar apreensivo, pessoal Quer saber, pessoal? Eu vinha correndo muito ali Me arriscando Com um pouco de preocupação, né? Por não passar por nada Quer saber? Eu vou diminuir a marcha Vou relaxar Ó Só 60 Se der tempo Deu Se não der A gente para aí Onde quer que for E passa a noite E amanhã Continua a viagem, né? Mas eu não vou mais me arriscar É Andar aqui com aflição Com medo Ah, deixa lá Esse caminho Deve dar em algum lugar, né? Se eu tiver errado Lá atrás Mas lá na frente Eu acerto Eu corrijo Vamos ter fé Que vai dar certo É isso que eu sempre penso, pessoal Às vezes tem gente aí Que já me perguntou Me perguntou, não tem medo não, hein? A gente tá andando aí nessas estradas sozinho Não, a gente tem que ter fé, pessoal Tenha fé Acredite em que Deus te protege Acredite que Deus tá contigo E que tudo vai dar certo Pensamento positivo Depois de muito tempo sem ver Casa Olha aí Olha só, pessoal Gente Pronto E aí, fera? Tudo bom? Cachoeirinha pra onde é? Pra cá Ah, né? Ah, pois tá bom Obrigado, viu? Valeu Olha aí, pessoal Festejos de Santa Luzia Olha só a igrejinha, né? Começando a se formar Comunidade de Jacarandá Ah Olha ali a plaquinha, ó De onde eu vim Saco dos Polidórios Polidórios e Araticum Legal, ó Olha aí, pessoal O que eu falei pra vocês? Só foi eu diminuir a marcha Parar com a aflição Cheguei numa comunidade aqui, ó Jacarandá E agora tô aliviado Tá vendo aí? E eu vim ali, ó Tinino mesmo Andando com tudo Com medo de anoitecer E eu não saí da estrada Tá vendo? Como preocupação demais Envelhece É Estamos passando por Jacarandá E eu acho que essa mochila aqui Pessoal tá caindo Não, tá tudo ok Tá tudo beleza Só conferindo, né De vez em quando Porque eu pulei ali Passei por cada pulo Quando eu vinha voado Coisa que não se deve fazer Viu, pessoal É andar tranquilo Eu errei Opa Final vermelho Verde Vamos lá Vamos seguindo viagem, né Vamos agora Destino Cachoeirinha Ou é cachoeira Que aventura, hein, MP? Que aventura hoje Ah, chegamos no asfalto Olha só Pavimentação de vias públicas Na zona rural do município De Domingos Mourão Ah, então é aqui Ah, então é aqui A cachoeirinha, né Pessoal, eu tô notando aqui O guidom da Pop solto Aconteceu alguma coisa Aqui, ó Olha aí Onde é que tem a oficina de moto Aqui na pista, né Ah, tá bom Obrigado, viu Pois tá aí, pessoal O Fernando aqui Deu um aperto aqui na moto Valeu, Fernando Obrigado aí, viu O guidom frouxo O parafuso, né Afrouxou aí Mas vai dar de boa Ele disse aqui Que é bem tranquilo Daqui pra Pedro, segundo Dá pra gente ir de boa Valeu Valeu, valeu Obrigado aqui É cachoeirinha, né Aqui? Cachoeirinha Cachoeirinha, a comunidade Pertence a Domingos Mourão, né É Domingos Mourão Pronto Pois tá, tudo de bom, viu Valeu, valeu E vamos lá Tá aí a oficina do Fernando Que deu a Deu uma força aqui No guidom da Pop Eu tenho um vídeo no canal Descendo E agora a gente vai subir Já tá meio tarde, ó Final do dia já Eu vou ter que encarar Essa ladeira aí Do caranguejo Com fé E força E a proteção divina Vai dar certo São quatro horas da tarde Vamos ver em quanto tempo Eu vou tirar Ó, então deixando aqui Essa PI Que eu Eu não sei bem Qual é o nome, ó Olha só, pessoal A serra zona lá Vermelha Bonito, né Bora lá, pessoal Me acompanha aí Em mais essa aventura Super, super demais Aqui pro canal do MP Hoje A gente tá aprontando Até que demais, hein Então esse trecho aqui Eu já fiz uma vez Vindo Agora eu vou fazer Indo Vamos subir em plena Quatro horas da tarde A ladeira do caranguejo Então, pessoal Quem não acompanhou O início aí do vídeo Dessa aventura Volta aí um vídeo aí, ó E vê Eu chegando até A localidade de Saco dos Polidórios Fazenda Belmonte Foi o vídeo anterior Problema dessas estradas Que tem muitas outras estradas Fazendo bifurcação, né E aí é onde a gente Se atrapalha Mas Perguntar ali, ó Oba Tudo bom Pede o segundo pra cá Pelo caranguejo Se você deixar a entrada lá Lá atrás, viu Pra subir aquela terra lá A primeira entrada Que você virou pra cá É aquela que partava direto Por lá é mais perto? É, por aqui é 40 Por aqui é 18, 20 e pouco É, né Por aqui é 45 quilômetros Ah E pelo caranguejo Eu entro lá Onde tem a placa do banho, é? Ah, é verdade Você viu aquela placa lá Rancho do Dino lá Rancho do Dino, vi Uma plaquinha pequena, né Naquela placa lá Lá você entra Essa aí Vai se embora Aí vai se embora Tá bom Obrigado, viu Olha aí pessoal Tá vendo aí Cara Eu achando que tava certo Já me atrapalhei, ó Então, ó Nessa estrada aqui, ó Banho Balneário do Do Tromba É que a gente tem que entrar Pra pegar a ladeira Do caranguejo E a serra Cada vez mais perto E agora tem até neblina, ó Apareceu lá Uma mancha branca Lá no meio da serra Por onde a gente vai passar Olha só o sabão aqui Passar devagar, né MP Vai confiar Mas agora dá pra ver lá A paisagem branca Olha só Vou ver se eu consigo Dar um zoom Bonito, né A neblina lá Na serra Subindo a serra A serra vermelha De pé do segundo Já, já A gente tá lá em cima, hein E lá é frio, pessoal O clima é bem diferente daqui E olha só, pessoal Um lajeiro aqui Bem diferente, ó Cara No meio do nada Aparece isso aqui, ó Interessante, né Porque a estrada todinha De pissarra, né Ó E aqui tem esse lajeirão É interessante, né Isso aqui, ó Diferente Da paisagem E tá aí o paredão, ó Da serra dos matões Cada vez mais perto, hein, pessoal Bonito demais, hein E alto pra caramba, rapaz Nós vamos ter que subir isso aí, pop Imagina só Tomara que a estrada Tomara que a ladeira Esteja de boa, hein, pessoal Estamos aí no inverno, né Aliás No período chuvoso Começa a ladeira Do caranguejo Aqui, pessoal Olha só Começa agora, pessoal A aventura Nessas pedrinhas Aqui, ó E agora tá bom, viu Esse trecho aqui Eu já passei uma vez Eu desci Ele é bem complicado Pra fazer, viu Olha aí Fala pra mim aí Se você teria coragem De subir uma ladeira Dessa daqui Deserta Em plenas Cinco horas da tarde, pessoal Nossa Fala aí Comenta aí Deixa nos comentários Ah, eu tenho, né Fala aí Não, não tenho Deixa aí Seu comentário Se pra você Daria certo Ou não Subir Uma serra Dessa daqui, ó Deserta Sem casa Em plenas Cinco horas da tarde Tomara que não chova Que a gente Chega de boa lá, né Sem problema algum Né, Pop? Olha aí O subidão aí, pessoal E olha A velocidade aí, ó Só 20 mesmo Viu Não adianta Forçar a máquina Porque senão A gente pode cortar Aqui um pneu Num bico de pedra Desse, ó Tem que ir procurando Tem que ir procurando Aqui os pontos Mais Tranquilo, né Que tenha menos Bico de pedra E subindo, pessoal Olha aí, ó Eita Olha aí como tá bonito O sertãozão aí Verde, né Nossa Tá bonito demais, MP Eu gosto de ver O sertão assim, viu Verdão Aí, pessoal A lá da era Aqui do caranguejo Ela tem esses trechos Aqui, ó De terra, né Que é bom E aí vem de novo O trechozinho De pedra Não sei se uma moto Grande aí Uma Uma Bróis Se ela sobe Isso aqui com tudo, né Eu não entendo bem Mas a popzinha Tem que ser devagar mesmo, né Pneuzinho pequeno Fraquinho Então não adianta forçar Não Porque balança tudo Tudo mesmo De novo, hein Pop Primeira Tem hora que eu sinto Que ela quer empinar, né Levanta aqui A roda dianteira Rapaz Essa é a serra A ladeira do caranguejo Na serra dos matões Pedro II Piauí A ladeira do caranguejo 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 Olha só pessoal A Serra dos Matões Bonito demais essas rochas vermelhas E para cá tem um balneário do Tromba 4 quilômetros Então pessoal Essa é a ladeira do Caranguejo Na Serra dos Matões em Pedro II Só vem para cá quem gosta de desafio Você que é motoqueiro aí E quer um desafio assim bem radical Vem para cá Para a Serra dos Matões Sombria Nossa Cara Isso aqui é meio sinistro Olha aí Tem um campo aqui bem no meio da estrada Legal hein E aí quando a galera está jogando Se vier um carro Ou uma moto Aí tem que parar o jogo Legal né Olha aí pessoal O Caranguejo Dessa vez Volta da Onça Está lembrado aí da Volta da Onça? Quem assistiu o outro vídeo aí Então está aí A escultura aí Que dá nome aqui A A famosa ladeira Do Caranguejo Em Pedro II Lá o Mirante Cada vez mais perto né Ah tem umas casas lá Pessoal Você está dando para ver Por isso que fica perto ali Onde o pessoal gritava né O finalzinho aqui da ladeira É para deixar lembrança É para dizer assim ó Não esqueça que você um dia Subiu a ladeira do Caranguejo Mas Depois que sobe pessoal Olha só a paisagem Que maravilha né Muito bonito aí ó Sertãozão aí Imensamente verde Cara muito bonito né E olha a chuva vindo ali Devagarzinho Vamos embora Mas esse finalzinho aqui Da ladeira do Caranguejo É para Ficar de lembrança hein Para carimbar mesmo A aventura Bota aí no seu roteiro Pessoal Pedro II Ladeira do Caranguejo Vale a pena viu Para quem gosta de Sentir Sentir fortes emoções E para quem gosta também De paisagens como essa Que eu vi agora né Muito bonito pessoal Aqui Olha aí Cara Muito Muito bonito mesmo Esse mirante viu É o único Não sei se a GoPro aí Vai conseguir captar Toda essa beleza Que eu estou vendo Viu E olha o silêncio aí Incrível né pessoal Então está aí Pop Mais uma vez aqui na ladeira Do Caranguejo Em Pedro II Muito bonito pessoal Vale a pena viu É um topo de serra Bem legal viu Para se fazer Para testar suas habilidades Sua paciência Porque não adianta você Passar aqui rápido Não vai te adiantar Porque você não vai ver As paisagens Não vai curtir o momento Não vai sentir Realmente a ladeira Que o bom Dessas viagens É isso É você Sentir toda essa emoção né De fazer aqui Um trecho desse difícil Então você tem que aproveitar Porque isso aqui É o único Você não vai ficar vindo Aqui toda vez que quiser né Até porque é difícil Então quando você vir aqui Eu dou um conselho Faz devagar Apreciando Parando Porque vale muito a pena pessoal Muito legal Música 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 Bom pessoal Estamos quase que quase Finalizando aí Pedir a vocês Que se inscreva no canal Você que está chegando agora Assistiu esse vídeo aqui Por um acaso Então tem mais vídeos Aqui do canal do MP Nessa popzinha 100 Ano 2007 Não importa a idade né Então você que quer Se aventurar aí Pelos caminhos Não importa muito a moto Não O transporte O importante aí é Essas emoções Que a gente sente A cada viagem Que a gente faz E o bom né É concluir ó Em paz Numa boa Tudo certo Chegamos no asfalto ó Vamos ler aqui essa placa ó Área de preservação permanente Proibido desmatar Caçar Invadir Danificar Prefeitura de Pedro II E aqui recebe Bastante turistas ó Muita gente Vem pra cá Ver o Ver essa paisagem Que realmente é Fenomenal Tá certo Teve um Um evento aqui ó Pedro II A sede da cidade ó A 12 quilômetros Então pessoal Finalizando aqui esse vídeo Diretamente do mirante Do gritador Aqui em Pedro II Tá aí a Pop Clean Dizer pra vocês Que essa aventura Foi super legal A gente saiu hoje De Ubajara Passamos lá Pelo Boi Morto Cidade de São João Das Fronteiras Fomos até a fazenda Belmonte Passamos lá Na localidade Saco dos Polidórios E agora estamos aqui ó No mirante do gritador Em Pedro II Tá certo Vamos encerrando o vídeo aqui Pra não ficar muito longo Mas o vídeo continua aqui ó Indo pra Pedro II E amanhã Com certeza Tem mais aventura Aqui no canal Do MP Valeu gente Até a próxima Ideia Veículo E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma